Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. É isso aí, o Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir muito, mas muito mesmo, muito mais com vocês. É mais um quadro. E para você participar, para você ficar por dentro do Quiz MPP, basta seguir. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro do Quiz MPP e de toda a nossa programação. Legal? Vamos lá, agora vamos ao que interessa, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e vamos lá, correção do Quiz, equivalências lógicas de forma rápida e simples. Então, família, está aí, olho na tela e para cima deles. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Já bota isso na tua cabeça. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, nomezinho de batismo, método 250 ou método das marcações. Legal? E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa, você que não conhece. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere a proposição. Se toco flauta, então toco tambone. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a ela. Então, família linda, analisando aqui a questão, interpretando, analisando, percebemos que é uma questão sobre equivalência lógica do C, então. A setinha representa o C, então. É a representação simbólica do C, então. Então, analisando, eu já sei que é uma questão de equivalência sobre o C, então. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP. É um passo a passo. É assim que nós ensinamos para os nossos alunos, cabeça de gelo. Passo a passo, sem desespero. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete você deve utilizar. Para resolver a questão de equivalência lógica do C, então, você tem que memorizar um mantra MPP. Já vem na tua cabeça o seguinte. temos duas. Equivalência lógica do C, então. Mantra MPP. O que vem na tua mente? Temos duas. Já é automático. Temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda. Já é automático. Equivalência do C, então. Mantra MPP. Temos duas. O que diz a primeira regra de equivalência? É a contrapositiva. Nega tudo e depois inverte. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Faz o X da X. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Agora o C, então, vira O. Então, ou é a primeira ou é a segunda. Aí é uma tentativa. Vamos lá. Tentando aqui a primeira regra de equivalência. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo. Toca o flauta. Vai ficar não toca o flauta. Toca o trombone. Toca o trombone. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Negando e invertendo, ficaríamos com o seguinte. Se não toca o trombone, então não toca o flauta. Aí você vai analisar aqui. Não tem isso nas opções. Os infiéis, né? Vai marcar a letra E. Só que a letra E está errada. Ele só negou. Parece que eu estou aí do teu lado. É o inimigo. O inimigo está falando aí. Você está ouvindo vozes. Marca a letra E. Só que a letra E está errada. Por quê? Na letra E, ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Legal? Beleza? E na letra D, Marcão? Ele só inverteu. Ele não negou. Legal? Então, com certeza... Sandalinha da humildade. Com certeza, ele não usou a primeira. Vai ficar nervoso? Não. Se não é a primeira, se não é a primeira, com certeza é a segunda. Vamos lá. Como é que eu aplico a regrinha do Neymar? Primeira coisa, troca o C, então, pelo U. Primeira coisa, troca o C, então, pelo U. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. Nega a primeira parte. Mantém a segunda. Então, negando a primeira. Toca o flauta. Vai ficar não. Toca o flauta. Mantém a segunda. Vai ficar toco trombone. Acabou. Fazendo a análise aqui, né? Da negação, ficaríamos com o seguinte. Negação não, né? Perdão, equivalência. Não toco flauta. Ou toco trombone. Olhando aqui as opções, tem isso na resposta? Tem. Letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e que estão transformando a vida de milhares de alunos, matricule-se agora mesmo no nosso curso TRIA de MPP. É isso aí. No nosso curso TRIA de MPP. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, completasso, um curso de matemática completo, com toda a matemática do ensino médio e fundamental, um curso de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, e o mais legal, uma comunidade. Você vai participar de uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. E nesse grupo, nós vamos montar uma rota de estudos para você. Já vem o questionamento. Caramba, é muita matéria. Como é que eu vou saber o que eu tenho que estudar? Pela rota de estudos. Você vai mandar o edital e a gente vai esmiuçar para você, te dando ali o caminho da vitória. Legal? Suporte, tira dúvida do aluno. Isso é importante. Você não está sozinho. E uma infinidade de bônus. Bônus 1. 1. Um curso de raciocínio do SESP. 2. Curso de matemática do SESP. 3. Curso de raciocínio analítico. 4. Todos os nossos cursos de exercícios. É isso aí. 5. 20 simulados de matemática. 6. 30 simulados de raciocínio lógico. E 7. 10 e-books com 833 questões comentadas em PDF. Aí você deve estar se perguntando. Quanto custa tudo isso, Marcão? Meu Deus. Aí continha de padaria. Você vai somar todos esses valores. E o resultado disso, realmente. Realmente é um valor absurdo. Mais de 4 mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 7902. Aí você terá ainda 2 anos de acesso pelo preço de 1. Olha que legal. Então o valor seria menor ainda. Então, família. É com vocês. Está aí. O Júnior está colocando o link para você se matricular. O curso é sensacional. As vagas são limitadas. Disponibilizamos para essa turma 200 vagas. Eu não sei nem como é que está isso. Mas está bem movimentado. E eu espero que você entre para a família MPP. Que você faça parte desse time, dessa equipe de sucesso. Legal? Estou te aguardando lá nas aulas da Triad. Beleza? Então, família. É isso aí. Muito obrigado. Encerramos aqui a correção do QIS. Qualquer dúvida. Entre em contato com a gente. Através do número do WhatsApp do Júnior que ele está colocando aí. Aqui na descrição do vídeo também tem. Ou através das nossas redes sociais. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.